Ele passa a mão no meu rabo! A vida está cheia de frio, eu estou a cobrir. Nossa Fernanda, é só isso. Mas dá para perceber? Deu, viu? Eu estava um Deus. E ao contrário também. Também é face to face. Oh, oh! A Kelly ontem perdeu as calções e tudo. Basta a manta. A Kelly estava sem tal senjo. Eu ia fazer prova. Mas o chefeado foi tirar a Kelly. Estava com umas calças compridas até aos joelhos para cima as cerolas. Brancas, umas bolinhas azuis. Conseguiu fazer o negócio da geleia? Levantou-se, foi tirar toda aquela cerola. E vestir um calçãozinho assim bem curto. Qual? Estava com calor? Qual? Qual? É ela, qual? Vocês falavam de uma novela que é que era a Avenida Brasil que tinha uma que desapareceu durante muitos anos, abandonou o filho e o marido que foi fazer filmes de pornô e que voltou e que era bíblica? Sim! E a Kelly, a gente está a falar com ela e ela? Qual? Jesus Cristo! Era como é que se chamava? É... Era a mãe do marido da Kelly. Da Kelly. Da Kelly. Da Sueli. Sim. Era... E a Kelly era a versão dela bíblica. Que é? Jesus Cristo. O quê? Ah pá, como é que ela se chama? Ele chamava-lhe um nome que ela não gostava, que ela já não era. Sim. Ela era... Maria... Jesus, não é? Não, a mãe de Jesus. 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 A mãe de Maria de Consolação. Como é que ela era? Não lembro. Mas a Sueli é o máximo, não é? Ah, lembro da Sueli. Ela ganhou uma visibilidade com aquela... Isso foi. Das roupinhas... Aliás... A Liliane Maris imita. Roupa. Tal e qual. Até correntinha à volta da cinto. É... Calça jeans, o top e o shortinho. E aquela correntinha assim à volta da cinto. Ela ganhou muito dinheiro com a família vazia. Ela ganhou uma visibilidade. Mas ela sempre foi... Ela sempre foi um top. Um bocadinho vazia. Aos anos que eu não me viciava em uma novela. Desde o Roxanteiro. E a Inésia estava viciada. 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 Eu às vezes ficava sem ver uma semana inteira. E ao domingo à tarde passava para trás e via as pessoas todos, 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 todos. Eu tive esta. O filho desta senhora e deste senhor era gay, não era? Sim. O Dax, não. O Dax não. O Dax não. O Dax não. Não. O quê? Mas vocês acham que ele no fim ficou mesmo com ela? Ficou com a sua filha. Ficou mesmo, mesmo, mesmo? Quer dizer, nós não sabemos, mas acho que sim. Não, eles casaram. Mas será que ele deu em alguma coisa? Mas claro. Você não lembra aquele aqui? Hum? Você não viu a novela? Eu assisti... Até o final? Não. É que assim, eu nunca assisti novela. É que assim, ela abusou... Ela abusou dele. E ficou grávida dele. Foi. Foi. E depois outra coisa que eu sei é... A Clarinha... Clarinha? Quem era a Clarinha? Sei lá. Aquela muito má. A Nina. A mulher do Jordão. A Carminha. A Carminha. A Carminha. A Carminha. A Carminha é filha... Tufão. A Carminha é filha... Da mãe... Do lixão. Do lixão. Com o velho... Sim. Do lixão. Só que ela abandonou o pai do Max. Não, não, não. Não é nada a isso. E juntou-se com a senhora das bonecas que violou a Carminha. Não tem nada a ver. A Carminha... Foi violada pelo pai. A mãe do lixão é que é a mãe do Max. É a mãe do Max. Não, não, não. O pai do Max é o velho do lixão. É o pai do lixão com a senhora do lixão. Não, não, não. A senhora do lixão é a mãe da Carminha. E foi casada com o velho. Com o pai do Max. Sim. E deixou... E deixou... Para viver com o das bonecas. Que era a grande pachada. Não, desculpa. Sim. E o das bonecas violou a Carminha. E a Carminha foi violada por ele. Por isso é que ela não pode com a... Com a mãe... A mãe Lucinda. Não se sabe, não é? Que era a mãe dela? Que é? Concorrentes, podem sair dos quartos. Devolvam na câmara as bolas que faltam. Não. Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei só. Tô. Não sei. Não sei. Não sei. Que era quem ela me a ver. Ah, é que era. É. Astura. Vamos lá! Oh Guedes! Eu vou fazer as espetadas e tu ficas comigo e ficas a aquecer o carvão? Fazemos do lado de cá, do lado de lá? Mas podemos fazer no carvão agora O carvão fica bem melhor O carvão Eu levo a grelhadora para o outro lado para tomar o carvão Vamos fazer os dois Como são muitos? Espetado é espetinho? É, no pauzinho Eu pedi ao Big Brother se podia fazer o favor de nos arranjar Ele disse, registado Dali 5 minutos, Flávio a antecâmera, estavam lá Já viste que fixe Eles tinham esses espetados por aquela brincadeira que fizeram, não foi? Qual? O que a gente colocava a mão era parecido que era um porco espinho e acertar Ah, se calhar foi Olha, olha, olha Levem já a tiela do ananás Leva-te uma garrafinha d'água, Sara que tu não andas a cumprir Sério, para fazer? Você não anda com um primo Pode ser Ah, mas ainda para ele para a ladinha? Não Não Eu sei que tinha ouvido com outra coisa Ah, era capinha com o cineiro Ah, então Sim Então Ah, deu gotinho Ah, não Ah, não Oh, minha curta TOCE Ah, minha curta Minha curta Minha curta Eu amo O que encontraste, Tiro? O que encontraste?